E começou ontem em Juiz de Fora a 65ª Expofeira Agropecuária. Durante o evento que acontece no Parque de Exposições da cidade, haverá seminários, exposição de animais e programação cultural. Todos os detalhes com a nossa repórter, Michele Pacheco. Balança. As equipes de montagem finalizaram o trabalho no palco e no setor de alimentação. Cada detalhe foi conferido. O primeiro dia da exposição agropecuária de Juiz de Fora foi de arrumação. Luiz é comerciante em Casimiro de Abreu, no estado do Rio de Janeiro, e participa pela primeira vez do evento. Vale a pena vir lá do estado do Rio para participar do evento aqui? Vale, porque lá não está acontecendo praticamente nada. Aí a gente tem que ir aventurar fora do estado. Luiz vai vender comida e bebida na exposição. É fazer bons negócios, levar alguma coisinha para casa, ter uma rentabilidade. Para o público, exposição agropecuária é sinônimo de parque de diversões e de shows. Mas para os criadores, esse tipo de evento funciona como uma vitrine. Os animais chegam sempre no dia anterior à abertura para o público. Os criadores escolhem no rebanho os melhores animais e trazem para expor, de olho, em novos negócios. Gilmar tem uma fazenda em Juiz de Fora e cria gado gérsei há 16 anos. Ele aprendeu a importância das exposições com o pai, criador de gado holandês. A gente começou por causa do leite dela. Como a gente faz queijo, iogurte, o leite dela rende muito mais. É uma raça que é própria para a gente fazer derivados do leite. Então, muito dócil e uma raça rústica. A propriedade é pequena e é montanhosa. E elas, como são leves, sobem tranquilo. Gilmar e os funcionários dele descarregaram o caminhão e levaram os animais para a área de banho. A água e o tratamento especial ajudam a refrescar e diminuir o estresse provocado pelo transporte. Enquanto o gado gérsei recebia cuidados, chegaram os primeiros representantes da raça holandesa. Eles foram acomodados nas baias. A 65ª Expofeira Agropecuária de Juiz de Fora reúne cerca de 90 animais das duas raças. O evento é uma oportunidade para o homem do campo se atualizar e trocar experiências. Nós vamos ter grandes palestras, que é de grande interesse para esses produtores, onde vai estar levando a tecnologia para as propriedades deles, para ser implantado lá, para baratear o custo do dia a dia da propriedade e está também levando o que há de mais moderno dentro do agronegócio para a sua propriedade. A Expofeira conta com o apoio da iniciativa privada para ser realizada. Estamos realizando essa grande festa gratuitamente para a população de Juiz de Fora, sem que quer colocar um real aqui do tesouro da prefeitura. Nessas baias vão ser acomodados 62 cavalos e 65 pôneis. Eles vão participar de disputas na pista recém-inaugurada. Marlos é presidente do núcleo de criadores de manga larga marchador na zona da mata. Tem esse espaço para poder mostrar o que ele produz, a qualidade dos animais. Normalmente os julgamentos se tornam competições que valorizam bastante os animais. Os animais vão chegar até o início da tarde desta quinta-feira. Os cavalos vão participar de competições e serão avaliados em três categorias. No caso do manga larga, marchadores vão ser avaliados quanto a morfologia, a funcionalidade e a marcha provavelmente dita. Os primeiros colocados conquistam vaga em evento nacional. A expo-feira vai até o próximo domingo. A entrada é gratuita. Para os shows de quinta e de sábado, o público deve levar um quilo de alimento não perecível com a entrada.